A tragédia aqui na região do Tatuapé, na zona leste da capital, foi por volta das 4 horas da manhã, quando o crime aconteceu. Segundo as informações da polícia, foi nesta casa aqui que a gente mostra pra vocês que o vizinho de 18 anos teria invadido a casa. Ele estragou, danificou a câmera de segurança pra não flagrar o momento da invasão dele, pulou o portão, acabou quebrando o vidro da janela e entrou pra sala. No momento em que ele entrou na sala, encontrou um menino de 10 anos de idade que estava jogando videogame. Armado com uma faca, ele teria dado golpes no menino que gritou pra mãe. A mãe estava no andar de cima do sobrado, desceu correndo e também foi golpeada. Ela pediu socorro, gritou pros vizinhos chamarem a polícia militar. Rapidamente, uma equipe da PM chegou ao local e conseguiu prender em flagrante o suspeito, o vizinho de 18 anos, que teria falado aos policiais que voltou à casa da vizinha pra se vingar, já que ela teria reclamado que ele estaria fumando maconha em frente à casa dele. Ele, inclusive, mora na casa daqui, na frente da casa dessa vizinha. Outros moradores aqui da rua informaram que o jovem de 18 anos teria esquizofrenia e também teria epilepsia.